Todos sabem que sacrifícios diante de Deus é uma forma de aproximação, uma forma de comunhão. Dentro desses sacrifícios, havia também derramamento de obrações, de líquidos. Sangue, água, vinho, azeite, eram derramados dos mais variados tipos de sacrifícios. Em 2 Samuel, capítulo 23, versículos 3 a 18, Davi está na caverna de Adulão e a uma certa distância está a cidade de Belém, de onde Davi nasceu. E Davi diz em seu coração, ah, se eu tivesse agora um pouco de água da cisterna que fica na porta da cidade de Belém. Porém, a cidade de Belém e os seus arredores estavam tomados pelos filisteus. E o que aconteceu? Ouvindo seus três homens mais valentes, dentre eles Abizai, saíram para a cidade de Belém, passando por dentro da guarnição dos filisteus, correndo um enorme risco de vida. Eles foram até a cisterna, tomaram da água de Belém e trouxeram a água para Davi. Quando a água chegou a Davi, veja o que diz em 2 Samuel 23, versículo 17. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 17. E disse, guarda-me, ó Senhor, de que não faça tal. Beberia eu o sangue dos homens que foram a risco da sua vida? De maneira nenhuma. Não a quis beber. Isso fizeram aqueles três valentes. O que Davi fez no versículo 16? Davi derramou a água para o Senhor. Depois que seus homens chegaram com a água, Davi, eu não vou beber isso. Então, a explicação para esse texto são duas coisas. A honra de Davi para com seus homens, em que eles correram risco de vida para cumprir a vontade e o desejo de Davi. E a segunda coisa é que as coisas mais importantes e mais preciosas que nós temos, nós oferecemos para Deus, reconhecendo que Ele está acima de todas as coisas que nós consideramos como a coisa mais importante que já nos aconteceu, que é a nossa comunhão com o Senhor. Então, Davi vai e oferece em oblação essa água ao Senhor. E aqui eu finalizo. Será que Deus está acima de todas as coisas na nossa vida? Será que Deus é tão importante para nós oferecermos das mais variadas áreas da nossa vida algo para Deus e dizer, Eis-me aqui, Senhor. Jesus, em João capítulo 6, lá no finalzinho do capítulo, Ele diz, Eu vivo pelo Pai e me alimento do Pai. Aquele que vive por mim, se alimentará de mim. Eu vivo pelo Pai e me alimento do 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 Pai. Obrigado.